Deixe-me ser quem sou, criada pela Julia, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever agora, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gacha, é muito importante só pôr deixando aquele likezão maroto E comentando o nome desse personagem aqui embaixo, que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora, bora assistir a historinha juntos até o final É um, é dois, é três, e começou! Oh, Mizumi, mais um dia como sempre Ela não tá nada feliz, gente Nossa, a cara dela Odeio ter que me vestir assim E por que ela se veste assim, gente? Na escola Oi, miga Oi Elas já chegaram? Sim Ora, ora, se não são as patricinhas Vocês são horríveis, ninguém gosta de vocês Vocês não deveriam nem ter nascido Ninguém gosta de vocês Que isso? E saíram rindo, véi Que babacas Eu odeio a minha vida Eu digo o mesmo Por que nossas mães não entendem que essas roupas destroem a nossa vida? Eu queria muito saber Só ignora Todos os dias é sempre assim Mas, um dia A mamãe não tá em casa Quer dizer que eu posso usar a roupa que eu quiser Iupi Assim tá muito melhor Só quero ver a cara das meninas quando me virem Na escola Oi Oi, você é novo por aqui? Miga, sou eu Mizumi É carne e osso Mas como aprontou um coração na sua mãe? É que hoje ela vai trabalhar mais cedo Daí eu coloquei essa roupa Você vai tomar uma bela de uma bronca Mas vai valer a pena Ei, patricinhas, nós Quem é patricinha? O quê? Nunca mais me chame de patricinha Nossa Vamos embora, mana Bate aqui, amiga Na casa da Mizumi A mãe dela Mizumi, que roupas são essas, menina? O que você pensa O que vão pensar de você? Eu vou parar de sofrer coisas ruins, mãe Eu não aguento mais usar aquelas roupas horríveis Você só pensa em dinheiro e mostrar que você tem dinheiro Você fale direito comigo, mocinha Você não se importa nem um pouco comigo Quando foi a última vez que você pensou em mim? Nunca Você nunca pensou em mim Nossa Tadinha Me desculpa, filha É, eu acho bom você pedir desculpa pra ela Mais tarde Filha, eu posso falar com você? Me deixa em paz Me desculpa, tá bom? A culpa não é minha se eu engravidei com 16 anos Meus pais não me ajudaram Eu não fazia ideia de como criar uma criança Eu só queria que você fosse feliz Mas por que você me criou como se eu fosse uma mimada? Porque a minha mãe me criou assim E eu achava que essa era a única forma de criar alguém Por favor, me desculpa Eu só queria ser uma boa mãe Mas eu sou péssima Péssima Você não é péssima, mãe? Você só não soube como me criar da melhor forma Ai, elas fizeram as poses, ainda bem Eu vou recomeçar, filha E eu vou ser uma mãe melhor Assim, no meu guarda-roupa só tem esse tipo de roupa Então, que tal a gente ir no shopping? Sim Ficamos muito mais próximas E a minha amiga Também resolveu as coisas com a mãe Bom, eu conheci um garoto O Haru Nós viramos muito amigos E começamos a namorar Eita Mas as coisas boas duram um pouco Filha, vem aqui O que é, mãe? É o seu pai Ele quer que a gente volte para Londres Mas por que? Ele quer que a gente fique juntos de novo Mas eu não contei para ele que nós mudamos Ele quer a antiga eu Se ele não aceita quem você é, ele não te merece Filha, você sabe como ele é Se ele não consegue o que quer, ele é capaz de tudo Mãe, eu não te contei uma coisa Há um tempo atrás, eu comecei a namorar E eu não quero deixar ele Desculpa filha, mas eu não tenho o que fazer Vem cá Nossa, ela vai ter que deixar o namorado para trás Ai meu Deus, ela vai ter que contar para ele Oi amor Oi amor Por que você pode ir me ver no aeroporto? Claro que eu posso, meu amor Você é o melhor, Haru Ai, estou chorando, velho Foi uma boa viagem, meu amor Eu trouxe uma coisa para você Olha Um colar Eu amei, Haru Eu vou usar-as para sempre Tchau, Haru E lá foi ela Será que eles vão se encontrar um dia? Eu nunca vou te esquecer, minha pequena O pai dela Hora, hora Se não são as minhas meninas Sim, somos nós Não me lembro desse seu colar, hein, Mizumi Foi um presente Podem ir para os seus quartos Meu pai me obrigou a usar essas roupas de novo Eu fui para Londres com 15 e agora estou com 18 E nesse meio tempo eu fiquei um pouco depressiva Desde aquele dia eu nunca tirei o colar do Haru Filha, eu tenho uma notícia que eu não sei se é muito Se é boa ou ruim Só fala logo Seu pai morreu e... Menina, que isso? Então podemos voltar para o Brasil Que bom, que isso? Pensei que ela ficaria feliz Essa é a nossa casa nova, filha Haru, filha? O que foi? Vem Gente, ela viu o rolo passando e não falou nada E ela também nem se mostrou a reação Saber da notícia do pai dela Mãe? Oi Posso ir no salão? Claro que pode, vai lá No outro dia Ela pintou o cabelo de roxo Que massa Nossa, meu sonho, véi Só não tenho coragem E aí, mano? Fala aí Eu reconheço essa voz Qual o teu nome? Haru Haru E o teu? Mizumi Ele vai lembrar também Mizumi? Mizumi, é você? Sim, sou eu Eu senti muito a sua volta Eu também, Haruzinho Você tá tão linda Você também Eu tô com o seu colar até hoje Eu nunca tirei Agora estamos juntos de novo Sinto falta da sua mecha branca Seu cabelo ficou lindo Seu cabelo ficou lindo assim Valeu Amiga dela Yumi Mizumi Você voltou Você voltou Arrasou no cabelo, hein Amiga Você já achou o Haru? Se é assim E tu achou alguém? Não Vem pra foto, gente Sim, mamãe Vou preparar a foto A foto com todo mundo junto Vai Fim Ai, gente Que fofo Eles conseguiram ficar juntos Obrigada por assistir Meus amigos Que da hora Sério, eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado Também No final ela conseguiu voltar pra cidade dela E ficar ali, né Com o Haru Que era um menino que ela gostava muito Antes de ir embora pra Londres E também eu não entendi muito Por que ela não esboçou reação Ao saber da notícia do pai dela Será que o pai dela era muito ruim? Enfim, meus amigos Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado Também Deixem muito like Não se esqueçam de passar no canal da Julie Deixem o pão de vocês Que é muito importante O link tá aqui no primeiro comentário fixado E se você tiver alguma outra historinha Pra estar me recomendando Comenta aqui embaixo Pra gente estar reagindo juntos Fechou? Vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Pra vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!